Se você curte RPG e tem Nintendo Switch, prepare-se para explorar uma colônia espacial distante da Terra e decidir o rumo da história. Em The Outer Worlds, você vai encontrar facções disputando poder no meio de uma grande conspiração que ameaça destruir o novo planeta. As suas escolhas influenciam as características do seu personagem, as jornadas dos seus companheiros e até o desfecho da história. Tudo começa com uma espécie de comercial antigo, naquela vibe de Fallout e Bioshock, onde temos tecnologias super avançadas, mas com músicas e filmes antigos. Eu acho isso muito da hora, enfim. Esse comercial falava sobre por que ficar preso à Terra quando você pode prosperar nas estrelas. Um lugar chamado Bonança, uma colônia que fica no limite da fronteira entre as corporações que a operam. Uma viagem de 10 anos, que vai parecer minutos, porque você vai ficar em uma câmara de hibernação e acordará em uma sociedade perfeita, projetada para maximizar a produtividade com um emprego garantido.